Estou vendo aí ou não? Não diga mais! Não diga mais! Não diga mais! É uma bela etapa, senhor! Aqui, o horário bateu ali! Ah, olha, olha! Ah, estou só de acordo com você! Estamos dizendo um ponto que é um estresse! Como eu, o que é um estresse! Um voltio aqui! É um voltio ao mesmo tempo! Não, não, vamos lá! Um, vou te dizer que é um estresse! Um, não tem! Um, vamos lá! Um, você vai ficar aqui. Um, eu sei que é... ... ? Vamos ver? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL